E vamos conferir tudo que tem na versão esportiva do Virtus, agora o modelo com motor 1.4. Bom, uma coisa que todo mundo esperava no Virtus, tanto ele quanto no Polo, era o farol aqui em 100% em LED, então você tem o farol aqui em LED, com a seta em LED também, e aqui o canhão em LED também deste modelo. Só tem o detalhe aqui vermelho, mas por enquanto ainda a gente não tem o friso vermelho que passa por aqui. Provavelmente isso não vai acontecer. Notem que está tampado a grafia GTS, que vai ficar posicionada aqui, como todo modelo esportivo da Vox, e ele tem um para-choque bem diferente, então notem o para-choque mais agressivo aqui na parte inferior do modelo. Então os detalhes aqui do Virtus GTS, estão vendo o intercooler ali da motorização 1.4 turbo deste modelo. Então, mostrando aqui em 3 quartos, vocês conseguem ver que ele não vai ficar baixo, ele está com a altura padrão, e essas rodas que vocês estão vendo aqui, 17 polegadas, toda preta, ela vai mudar, vai ter provavelmente um detalhe aqui diamantado, e não esse design fosco. Notem o pneu 205, perfil 50 Aro 17, então aí essa vai ser a medida praticamente do Virtus GTS, porém o design da roda deve ser esse, porém com detalhe aí cinza, diamantado, enfim, com detalhe um pouco mais diferente. Aqui também a gente vai ter a nomenclatura GTS, que está tampada agora. Notem o retrovisor pintado em preto, então todos os detalhes aí da versão GTS do modelo. Então notem que a altura está padrão, nada vai mudar, e ali a gente tem freio a disco nas quatro rodas para este modelo. O teto vai seguir branco, não há teto solar, nesse modelo aqui que vocês estão vendo. E aqui na parte traseira, notem que você tem o leap aqui do aerofólio em Black Piano para essa versão, e o detalhe embaixo também em Black Piano, não é aquele detalhe cromado, como acontece na versão High Line, por exemplo. As lanternas vão ser as mesmas, não há detalhe em LED na parte traseira da lanterna, e notem que aqui você tem esse leap também posicionado aqui, esse aplique, e não há saída de escape aparente na versão sedã do modelo. Traseira, acabamento da porta padrão, como acontece na High Line, com a maçaneta aqui prateada, puxador simples, vidro elétrico automático nas quatro portas. Notem aqui o banco revestido com esse vinil e tecido com costura vermelha, no apoio de braço, tem apoio de cabeça, 103 pontos para todos os ocupantes, para esta versão. Notem que o tapete aqui está um pouquinho bagunçado, né? Então, aqui, tapete com a costura vermelha também, saída de ar traseira aqui posicionada, e aqui, anotem aqui, uma tomada USB na parte traseira do modelo, né? Se tem uma tomada USB ali posicionada. O banco vai ser nesse estilo meio concha, iluminação aqui do modelo vai ser amarela, detalhe preto, teto também, tecido preto. Uma rápida passagem aqui pelo console, para vocês conhecerem aí um pouco do Virtus GTS. Então, aqui, tem um detalhe padrão. Notem que não há airbag aqui, né? Apenas no banco são quatro airbags, né? Para esta versão. Então, vamos chegar ali na parte dianteira do carro. Vamos mostrar tudo que tem a bordo dessa versão GTS. Então, aqui, no acabamento, notem que você tem um detalhe cinza, né? Aqui, uma saneta prateada, trava das portas, vidro elétrico automático nas quatro portas aqui. E aqui, a gente tem um retrovisor com ajuste elétrico para este modelo. Ajuste de altura aqui do banco. Notem aí o banco mais uma vez. Detalhe aqui, um vinil, a grafia GTS aqui posicionada, o airbag aqui na parte lateral. Então, vamos sentar aqui, vamos mostrar tudo que tem a bordo do Virtus GTS. Então, notem lá a grafia da Volkswagen, fazendo um visual aí bem bacana. Então, o volante revestido aqui em couro. Notem aqui, ó, GTS. Aqui a gente já vai conseguir ver como que vai ser a grafia do GTS. Costura vermelha, detalhe vermelho aqui também. A manopla aqui também com detalhe vermelho. Então, vamos dar a partida. Então, aqui, os detalhes do modelo. Vamos ver se aqui vai escrever GTS. Vai ficar Beats Audio. Então, aí, ó, uma coisa bem legal. A gente já vai descobrir, né? Pressão de turbina ali mostrando. Bom, vamos chegar aqui. Detalhes das saídas de ar, né? Nas pontas vermelhas aqui, ó. Tem esse detalhe cinza também. O ajuste aqui, né? Pra você colocar o smartphone. Retrovisor fotocrômico com iluminação aqui, né? Amarela pra esse modelo com um porta-copos ali posicionado. Retrovisor aqui, aliás, o retrovisor não. O quebra-sol com iluminação. E o painel de instrumentos, né? Tem um detalhe itálico por conta da versão esportiva. Aqui a gente tem alguns detalhes aí do modelo de computador de bordo. Aqui a parte do painel de instrumentos, né? Que você tem ali o GPS, enfim. Tudo ali posicionado. Parte de áudio. Telefonia. Enfim, tudo aqui, né? Deste modelo que vocês estão vendo. Ele vem com acendimento automático dos faróis. Ele vem aqui com sensor de chuva. O ar-condicionado e digital de uma zona, né? Ele é uma versão topo de linha. Função de start-stop. Modos de condução. Vamos ter que ter o eco. O normal, o sport e o individual. E aí que a gente pode ajustar. A direção, a transmissão, a climatização, o som do motor, né? Tem emulador, né? Aqui na função sport. Então aí os detalhes pra vocês deste modelo. Então aí todos os detalhes dessa versão. Mas alguns detalhes também. Bom, a transmissão é automática de seis velocidades. Não é DSG. É o mesmo câmbio Tiptronic, né? É o mesmo conjunto do Golf, normal. Notem que aqui você tem o detalhe revestido em couro. Aqui o apoio de braço também revestido em couro com a costura vermelha. Então aqui os detalhes. A chave do modelo. Poderia vir escrito GTS, né? Mas não vai vir. Então vamos mostrar ali. Vamos mostrar aqui a motorização do modelo. Estava esquecendo de mostrar aqui pra vocês, né? Além da iluminação. Então aqui a gente tem o motor 1.4 TSI NERFLEX. De até 150 cavalos de potência. Com 25,5 kg de torque máximo, né? Então aí a transmissão vai ser automática de seis velocidades. Antes da de 0 a 100, a Volkswagen ainda não confirmou, né? Então ainda eu não sei essa informação. Mas se souber, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Então aí tudo que a gente já sabe deste modelo, né? Da Vox. Então mostrando aqui a iluminação. Tem os faróis ali em LED na parte superior com a neblina aqui amarela. Tchau.